Galera, seguindo o que ninguém te fala, né, o que ninguém fala na matemática, primeira coisa, ninguém fala pra você como você vai fazer pra interpretar os problemas. Porque, com certeza, o seu maior problema com a matemática, às vezes, não é nem a própria matemática, é interpretar. Você vai lá, acha que estuda, porque não estuda de maneira correta, tivesse estudado de maneira correta, você ia aprender a interpretar. Acha que estudou, ou estudou, vamos botar que estudou, você vai lá, estuda, e quando chega, na hora de resolver os problemas, fica mais cego, fica mais perdido do que outra coisa. Fica igual cego e tiroteio, sabe nem pra onde ir, não é verdade? Então, pensando nisso, a primeira coisa, nós criamos o que nós chamamos de método dos 50. Isso daqui nunca te falaram. O que é o método dos 50, galera, do método MPP? O método dos 50 é um método onde, só de ler, você já resolve 50% da questão. Isso mesmo, você vai ler o problema e já vai resolver 50% dele. Como? É muito simples. Pra você interpretar a questão, antes de tudo, você precisa identificar o que o problema quer. E o que eu vou te ensinar agora é muito poderoso, e só de ler, você já vai identificar o que o problema quer. E uma vez que você tenha identificado o que o problema quer, você já resolveu 50% da questão. Porque os outros 50 é a prática, a resolução, aí entra o termo, termo não, aí damos continuidade ao método MPP. Tudo bem? Vamos lá. É muito simples, é só sublinhar. Em algum momento ele vai te mostrar. Em um auditório, estavam 52 turistas. Sublinhei, porque é o total. E a razão, opa, já sei que o problema é de razão. Entre homens e mulheres, era igual a 6 sétimos. Após a chegada de alguns turistas estrangeiros ao auditório, estando entre eles, 8 mulheres, a razão, de novo, entre homens e mulheres, passou a ser igual a 7 sextos. Portanto, o número de turistas estrangeiros, homens, no auditório era, ele quer o número de, no auditório. Aí você, ai meu Deus, galera, primeira coisa, está aqui, ó, o método de 50. É um problema de razão. Já tem 50% da questão. Correto? Então, vem cá comigo, ó. Qual é o total de turistas? O total é 52. Mas, Nath, essa questão me enrolou. Todas vão querer te enrolar. Por isso que, primeiro, você vai fazer a primeira parte. Porque essa questão tem duas partes, tá? Deixa eu até apagar aqui. Essa questão tem duas partes. Vamos fazer aqui comigo a primeira parte. Olha só. Vem comigo, fazer a primeira parte. A primeira parte, eu tenho que achar quantos turistas tem lá, né? No auditório. O total são 52. Tá? A razão entre homens e mulheres é 6 sétimos. Então, homem sobre mulher, 6 sétimos. Lembrando que a razão é uma coisa sobre a outra. Quem ele fala primeiro em cima, quem ele fala depois embaixo. Beleza? Aí ele vem. Após a chegada de alguns turistas. Calma, essa já é a segunda parte. Tá bom? Essa já é a segunda parte. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui. Beleza? Homem e mulher, 6 sétimos. Tudo bem? Então, o que você precisa aí? Você precisa agora encontrar o número de homens e o número de mulheres. Beleza? Primeira coisa. E aí, o que a gente ensina no método MPP? Repete em casa o nosso mantra. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Sempre. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Sempre que você tiver razão aqui, você vai colocar o K. O que é o K, galera? Olha só. Você, para chegar no 52, lembrando que o total é a soma de todo mundo. Para você chegar no 52, você vai ter que somar o número de homens com o número de mulheres. Correto ou não? Vai ter que somar o número de homens com o número de mulheres. E aí, galera, para chegar no 52, se você somar o 6 com 7, não vai rolar. Então, teve alguém que você multiplicou o 6 e o 7 para chegar lá. Então, esse alguém é o K. Aí, o que eu faço? Eu até coloquei aqui depois para você assistir uma aula teórica, tá? De razão e proporção, aqui no canal mesmo no YouTube. Depois, no que acabar, você assiste e aprofunda. Homens é 6K e mulheres é 7K. Daí, galera, o total é a soma. Então, quando eu pegar os homens, que são 6K, e somar com as mulheres, que são 7K, isso daí vai ter que dar 52. Concorda comigo? Ela vai ter que dar 52. 6 mais 7 é 13K, igual a 52. 13 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 52 dividido por 13. 52 dividido por 13, isso daí dá 4. Tudo bem? Então, isso daí vai dar 4. Show? 4 vezes 3, 2, 4, 5. K é 4. Daí, o que eu consigo garantir? Homens é 6K. Então, homens é 6 vezes 4, que dá 24. Mulheres é 7K. 7 vezes 4, que dá 28. Então, eu tenho 24 homens e 28 mulheres. Ok? Tranquilo, tranquilo até aí. A questão é um pouco trabalhosa, mas a Bonesp está cobrando direto, assim. Então, se tu sabe essa, tu vai. E aqui eu vou te mostrar, estou te falando, né? O que ninguém te fala, já começou. Agora, vamos lá. Após chegar de alguns turistas estrangeiros ao auditório, estando entre eles 8 mulheres, então, ó, a segunda parte da questão. Venha comigo para a segunda parte. Questão 2 em 1, né? Venha comigo para a segunda parte, ó. Segunda parte. A segunda parte, galera, você tinha... Chegaram 8 mulheres. Então, eu já tinha 28. Chegaram mais 8. 28 mais 8, quanto dá? 36, né? Correto? Passei a ter 36 mulheres e homens. Eu passei a ter 24, mais uma quantidade X qualquer. Tá? Só que a razão de homens para mulheres passou a ser de 7 sextos. Show de bola? Portanto, o número de turistas homens no auditório era... Ele quer o número de turistas homens no auditório. O que eu posso fazer aqui, galera? Posso colocar o K de novo? Posso. Olha pra cá. Vou colocar o K. O homem passou a ser 7K. Show? Vou até tirar esse lance aqui. Homem é 24 mais X. Fazer melhor aqui pra você. Eu passei a ter 36 mulheres. Eu sei que a razão de homem para mulher é 7 sextos. O que eu vou fazer? Nosso mantra. Coloco o K. Mulheres é 6K. Só que eu não tenho 36 mulheres. Mulheres é igual a 36. Só que mulheres não é 6K. Então, 6K é igual a 36. Daí, K é 36 dividido por 6, que dá 6. Pronto. 6. Tá aí. Tudo bem? Agora, pessoal, o que eu faço aqui pra gente brincar? O que eu faço? Eu vou achar o número de homens. O número de homens passou a ser 7 vezes 6. 42. Beleza? 42. Então, eu passei a ter 42 homens. Vou deixar só a tela aqui. Passei a ter 42 homens. Só que ele quer o número de turistas estrangeiros homens. Correto? O que eu vou ter que fazer pra achar o número de turistas estrangeiros homens? Pegar o 42 menos os 24 do início, que eram 24 brasileiros. E fazer essa conta. 42 menos 24. Aqui dá 3. 12 menos 4 é 8. 18. Pronto. Quantos eram os estrangeiros homens? 18. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra? É. Essa dá mais trabalho, porque tem duas partes. Mas vamos lá. Recapitulando aqui comigo. Nosso mantra. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. 6K, 7K. O total é a soma. Então, eu achei o valor do K que deu 4. Daí eu tenho 24 homens e 28 mulheres. Lembrando que essas são todos turistas brasileiros. Agora, a segunda parte. Então, os estrangeiros. Foram 8 mulheres. Então, eu passei a ter 28 mais 8. 36 mulheres. Só que a razão entre homem e mulher passou a ser 7 sextos. Então, a razão de homem para mulher é 7 sextos. Coloquei o K. Como mulheres, eu sei que eu tenho 36. Mulheres é 6K. 6K é igual a 36. Qual o valor do K? 6. Aí, eu vou achar quantos homens eu fiquei no total. Foram 42. E vou diminuir da quantidade do início. Porque no início era só brasileiro. Ele pediu quantos estrangeiros homens tinham. Tinha 18. Qual é o meu gabarito? Letra Ré. Marca o V da vitória aí. Que aqui é de verdade. Show de bola. Não dá mole nisso, tá bom? Não erre mais isso. Não erre mesmo, tá bom?